Ao te perder, chorei tanto, querida, que nunca mais senti prazer em minha vida. Esse mundo agora é triste pra mim, tu foste embora, sofro tanto assim. Não me conformo em viver sozinho, não me conformo em ter perdido o teu carinho. Não consigo esquecer-te, porque sempre te quis. E em seus braços, outro vi feliz. Todas as cartas que tu me enviastes, guardarei como recordações. São lembranças de um feliz passado, repleto de ilusões. Laia, laia Laia, laia Laia, laia Laia, laia Laia, laia Laia, laia Laia